Olá pessoal, mais um vídeo para você estudante. Nós iremos resolver agora o exercício 4.8 do livro do Riber, 14ª edição. Uma novidade que todo mundo já está começando a utilizar. Peço que você se inscreva no meu canal. Se você estiver assistindo pelo Facebook, compartilhe o vídeo, curta a nossa página. E se quiser também, nos siga lá no Instagram. Conteúdo do vídeo, tudo o que você irá aprender caso você assista esse vídeo completamente. E os itens da sujeção. Então vamos ao exercício. O cabo de reboque exerce uma força P igual a 6 kN na extremidade da lança do guindaste, de 8 metros de comprimento. Se x é igual a 10 metros, determine a posição de θ da lança para que essa força crie um momento máximo em relação ao ponto O. Qual é este momento? Então, temos aqui o quincho. Ele fixou essa distância aqui de 10 metros. Então, para que o momento máximo ocorra, a única opção que a gente tem é de mexer nesse ângulo θ aqui. Então, vamos ver como se resolve isso. Primeiro passo nosso é o diagrama de corpo livre. Então, nós temos aqui a lança e o ponto O. Ela tem 8 metros de comprimento. A nossa força P. E o ângulo θ que a gente quer descobrir. Então, vejam bem. Ele quer saber qual é o ângulo θ para que ocorra um momento máximo. O momento máximo, nós já sabemos que ele ocorre quando a linha de ação da força sai perpendicular à linha de ação da força que provoca o momento mínimo. O momento mínimo era quando esse vetor força aqui estivesse na direção do ponto O, que seria zero. Então, o momento máximo nada mais é quando a nossa força P de 6 kN faz um ângulo de 90 graus em relação à força que provoca o momento mínimo, que é esta linha aqui. Então, tendo essas informações, nós já podemos calcular qual é o valor do momento máximo, que é a última pergunta que ele fez para a gente. Então, o momento em relação ao ponto O é igual à força vezes a distância da força em relação ao ponto O. No nosso caso, o momento em relação ao ponto O é igual à força P de 6 kN. Ela provoca um momento anti-horário, então é positivo, vezes a distância da linha de ação da força até o ponto O é 8 m. Então, o momento em relação ao ponto O, que é o nosso momento máximo, é igual a 48 kNm. Vejam bem, nós estamos trabalhando com o cabo. Então, nós já iremos utilizar a reação que essa força aqui provoca no cabo. Como no cabo nós só conseguimos fazer força de tração, a gente não consegue empurrar nada com o cabo, então nós temos que a reação está nesse sentido e ela também tem o mesmo valor que é 6 kNm. Então, vamos trabalhar com ela agora. Vamos decompor ela em Y e X. Então, nós temos a PY, temos a PX. E aqui só para mostrar que as componentes nada mais são do que a sombra do nosso vetor. Nós iremos trabalhar também com esse ângulo alfa aqui, que nós criamos ele aqui para a gente poder tentar chegar no resultado, que é o ângulo que esse nosso vetor faz em relação a esse plano aqui, que seria o nosso eixo X. E aqui, à medida que ele fixou para a gente, que é de 10 m. E no caso, ele quis nos enganar aqui, ele colocou a fixação do ponto P para dentro, porém, se aqui for 10 m e aqui 8 m, é impossível que esteja nessa configuração. E também, o momento máximo não ocorreria. Mas, enfim, vamos continuar. Então, vamos procurar a PY, que o nosso vetor é 6 kNm. A PY nada mais é que 6 vezes seno de alfa. E a PX é igual a 6 vezes cosseno de alfa. Então, vamos para o nosso terceiro passo. Momento da força P reativa em relação ao ponto O. Lembrando aqui que esse momento é anti-horário, conforme nós falamos. Falamos, o momento da força reativa em relação ao ponto O é igual a PY vezes a distância de PY em relação ao ponto O, mais PX vezes a distância de PX em relação ao ponto O. E esse momento aqui, ele é ao contrário desse que gerou ele. Ele é horário. Então, quando nós formos substituir aqui o momento em relação ao ponto O, ele recebe o sinal negativo. Continuando a substituir, a nossa PY, ela provoca um momento horário também, recebe o sinal negativo. A PY é 6 vezes seno de alfa, vezes a distância de PY em relação ao ponto O. São os 10 metros aqui. A nossa PX, ela provoca um momento em sentido anti-horário. Então, recebe o sinal positivo. Vezes a distância de PX em relação ao ponto O. A PX está aqui, a linha de ação, a distância de 1 metro. Então, resolvendo aqui, nós já podemos multiplicar 6 vezes 10, fica 60 vezes seno de alfa. Podemos multiplicar 6 vezes 1, fica 6 vezes cosseno de alfa, que é igual a menos 48. Aqui, nós já poderíamos resolver pelo método de Newton-Ratz. Porém, teve pessoas que comentaram comigo que não conhece esse método, não sabe fazer derivadas, que não aprendeu ainda. Então, pediram alguma outra alternativa para resolver esse tipo de equação. Nós temos. Iremos resolver por ela. Porém, na minha opinião, ela dá mais trabalho, é mais fácil cometer isso. Caso você queira conferir, estará aparecendo o vídeo aí no card para vocês. E na descrição também estará o vídeo da aplicação do método de Newton-Ratz. O resultado sai mais fácil e, na minha opinião, mais rápido. Porém, caso você não entenda esse método, você pode resolver dessa maneira que nós iremos dar sequência aqui, então. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós iremos fazer é simplificar um pouco essa equação, para ficar mais fácil da gente trabalhar com ela. Vamos dividir ela toda aqui por 6. Então, nós iremos começar aqui. O nosso 48, nós iremos passar ele por esse lado da equação e já iremos dividir ele por 6 também. Fica 8. Mais 6 dividido por 6, fica 1. Então, nós teremos mais o cosseno de α aqui, que é igual a esse 60 menos θ aqui, que nós iremos passar para o outro lado, trocar o sinal. Dividido por 6, fica 10, dividido seno de α. Então, aqui nós temos nossa equação mais resumida. Para podermos dar sequência, nós temos que substituir aqui seno de α ou cosseno de α. Então, no caso, nós iremos substituir seno de α. Para isso, nós temos uma relação trigonométrica, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Então, o que nós iremos fazer aqui agora? Iremos pegar esse mais cosseno, levar para o outro lado da equação, fica menos cosseno ao quadrado de α. O ao quadrado aqui do seno, nós iremos passar para o outro lado também. Seno de α é igual a raiz quadrada de 1 menos cosseno ao quadrado de α. Então, vejam bem, nós já temos aqui isolado o nosso seno de α. Iremos substituir ele aqui. Então, vamos fazer isso agora. Então, fica 8 mais cosseno de α, que é igual a 10 vezes este valor aqui, que nós iremos substituir aqui agora. raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de α. Pois bem, nós iremos ter que elevar essa equação toda aqui também ao quadrado. Lembrando só que este processo se repete toda vez que você encarar uma equação como essa. Então, nós iremos ter aqui 8 mais cosseno de α elevado ao quadrado, que é igual a 10 vezes raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de α, também elevado ao quadrado. Resolvendo, essa parcela aqui, quando nós temos um número elevado ao quadrado, o que é? É o número vezes o número, até o número do grau aqui. Então, no nosso caso, fica 8 mais cosseno de α vezes 8 mais cosseno de α, que é igual a 10², fica 100. Raiz de 1 menos cosseno de α ao quadrado, corta com o ao quadrado aqui, então fica 1 menos cosseno de α ao quadrado. Resolvendo este termo aqui, é uma multiplicação, então nós multiplicamos 8 vezes 8, 64. 8 vezes cosseno de α é igual a 8 cosseno de α. Aqui nós temos também, cosseno de α vezes 8, fica mais 8 cosseno de α também, somando os dois termos, nós temos 16 vezes cosseno de α. Cosseno de α vezes cosseno de α fica cosseno ao quadrado de α, que é igual a 100 vezes 1, 100. 100 vezes menos cosseno ao quadrado de α é igual a menos 100 vezes cosseno ao quadrado de α. Nós iremos resolver aqui agora, então, vamos pegar este termo aqui, que tem cosseno ao quadrado de α, ou este termo aqui que tem cosseno ao quadrado de α. Menos 100 vezes cosseno ao quadrado de α, passo para o outro lado da equação, soma com este termo aqui, fica 101 vezes cosseno ao quadrado de α. Só tem este termo aqui multiplicando cosseno de α, então fica ele aqui. E por último, 100 está aqui do outro lado, passo para este lado de cá, menos 100, menos 100 mais 64, nós temos menos 36. Isso tudo é igual a zero. Então aqui, pessoal, nós já temos uma equação de segundo grau. O próximo passo que a gente irá fazer é aplicar o método de Basque, que é o Δ, que todo mundo conhece. Então vamos lá, aplicando o método de Basque para encontrar o ângulo. Então, vamos pegar a nossa equação que a gente terminou de simplificar. Vejam bem, aqui nós temos cosseno, então nós podemos chamar esse cosseno de α, igual a x, para nós resolvermos. Então o nosso Δ nada mais é que b², o b é o 16, menos 4 vezes a vezes c. Então, resolvendo aqui, nós temos que Δ é igual a 14.800. Então agora nós sabemos que a gente tem duas raízes. Vamos calcular primeiro, vamos chamar de x''. Então x' nada mais é do que menos b, mais raiz quadrada de Δ, sobre 2a. Então, resolvendo, nós temos que o x' é igual a 0, 52, 3 e por aí vai. Agora nós iremos encontrar a segunda raiz, para ver qual vai nos atender. Então nós temos que x' é igual a menos b, menos raiz quadrada de Δ, sobre 2a também. Resolvendo a continha, nós temos que o x' é igual a menos 0, 68, 14 e por aí vai. Então como nós chamamos o nosso x aqui de cosseno de α, agora nós iremos substituir aqui. Então nós iremos ter o seguinte, cosseno de α é igual a 0, 52, 3. E aqui também da mesma maneira, cosseno de α é igual a menos 0, 68, 14. Para resolver aqui, a nossa primeira raiz é muito simples. α é igual, cosseno estava aqui, passo para o outro lado da equação, cosseno menos 1. Cosseno a menos 1, 0, 52, 3. Então a nossa primeira raiz é igual, α é igual a 58, 46 graus. A nossa segunda raiz também é o mesmo processo, nós temos que ela é igual a 132,95 graus. Vamos pegar aqui o nosso croqui e vejam só, o nosso ângulo alto não pode ser maior que 90 graus, pois o comprimento da lança nem iria. Imaginem que se ele fosse 132 graus, estaria por aqui. Então a nossa lança, sendo aqui 10 metros, ela não conseguiria alcançar. Então nós podemos concluir que o ângulo que nos atende é o de 58,46 graus, que seria bem parecido com esse nosso croqui aqui. A força estaria nessas direções. Então para encontrar o θ aqui agora é muito simples. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Aqui nós temos um triângulo e o nosso α estaria aqui também, porque essa inclinação aqui não muda. Então fica muito simples. O nosso θ nada mais é do que 180 graus, que é a soma total dos ângulos internos de um triângulo, menos o ângulo de 90 graus que está aqui, menos o nosso α, que é 58,46 graus. Então o nosso θ, para que o momento máximo ocorra com essa distância fixa aqui de 10 metros, tem que ser igual a 31,54 graus. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir o meu vídeo. Dúvidas e sugestões deixe nos comentários, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal. Se você quiser me siga lá no Instagram e dê essa força aí para a gente crescer a nossa UniHards Club. Os dois vídeos que eu comentei irão aparecer aí para você conferir e também estarão na descrição desse vídeo. Então muito obrigado.